E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da logística, especialmente no nosso município. Então nós vamos falar sobre as estradas jurais do município. E para isso estamos recebendo em nossos estúdios, Elcio Bordes, secretário municipal de agricultura. Elcio, bom dia! Bom dia, Fabelli. Um prazer estar aqui falando com você. Bom, a honra é toda nossa. E vamos falar um pouquinho desse trabalho. Você assumiu quando o então secretário afastou-se, Carlos Miranda. Você já estava no trabalho com as estradas rurais, na chefia das estradas. Foi apenas uma sequência desse trabalho? Só aumentou um pouco mais essa responsabilidade? Como é que foi esse trabalho? Com certeza. O trabalho já tinha começado no início do mandato, quando fui convidado para assumir a divisão de estradas rurais. E aí o Carlos Miranda saindo, a sequência foi natural, foi normal. Eu estava tranquilamente preparado para poder executar a função. Até porque a função seria o mesmo que estaríamos fazendo naquele momento anterior. Então a dificuldade não foi grande. É um serviço costumeiro que, graças a Deus, nós desenvolvemos da melhor forma possível. Agora, quando começa as chuvas, a gente sempre enfrenta problemas. E tem alguns pontos que são mais graves. Nesse momento, como que a gente pode avaliar qual é a situação de um modo geral das estradas no nosso município, Elcio? A verdade é que problemas críticos e problemas nós nunca iremos deixar de enfrentar, na zona rural principalmente, em estradas rurais. Estradas não pavimentadas. Mas, sem sombra de dúvidas, o produtor rural, eu tenho certeza disso, que está muito feliz. Porque o prefeito Humberto, o vice-prefeito Renan, investiu muito nessa área, investiu muito em equipamentos, investiu muito. Me condicionou, vamos dizer assim, para que eu pudesse executar obras e fazer muitos serviços, estar realmente em todas as partes do município fazendo esse tipo de trabalho. Então, o que acontece? O serviço de estradas rurais, a gente tem que estar sempre fazendo manutenção. Nós criamos uma situação e trabalhamos nesse mandato, principalmente de dois anos para aqui, com um trabalho diferenciado do passado. Procurando fazer um serviço de melhor qualidade, procurando investir melhor os recursos do município no que tange às estradas rurais e à Secretaria de Agricultura e Pecuária como um todo. E isso, então, graças a Deus, amenizou demais os problemas, condicionou muito os produtores rurais a fazer o escoamento dessa sua produção. E, logicamente, para o futuro, irá proporcionar benefícios muitos, facilitando principalmente na questão de diminuir despesas para o futuro, fazer um serviço mais barato, que é essa manutenção que eu estou dizendo. Fazer, construir é uma coisa mais complicada, mas manutenção é uma coisa mais barata. Então, nós estamos com o serviço das estradas em muito melhor condições de tráfego, sem sombra de dúvidas. Dentro desse trabalho de manutenção, é aquilo que a gente tem visto aí, porque nós andamos com frequência na zona rural, como ali aqueles acessos para os assentamentos, como no assentamento Rio Claro, a estrada foi levantada. É esse trabalho que vem sendo feito? É, nós fizemos, lógico, as estradas municipais, principalmente, 90% das municipais foram praticamente reconstruídas. Nós fizemos um trabalho diferenciado. Houve alargamento, levantamento, cascalhamento, é isso? Exatamente, cascalhamento, tudo. Estradas que, às vezes, o acesso era ruim. Hoje, nós tiramos ela um pouquinho do chão, a plataforma dela era um pouquinho elevada e tem a condição muito melhor. E nos assentamentos não foi diferente. É lógico que não fizemos um serviço que ainda tem muito o que fazer, mas nós fizemos 90% dos serviços nos assentamentos. Nos pequenos produtores, estivemos em 99% das pequenas propriedades, uma vez que as propriedades estão aumentando demais, as estradas estão aumentando demais, em relação a, por causa do crescimento da produção agrícola, né? Então, e também das divisões de terras. Cada momento, cada ano, você tem uma quilometragem de estradas, no outro é outra. Justamente por isso, porque hoje tem uma propriedade aqui que, de repente, ela se divide em três, passa a ter mais estradas dentro dela. Então, quando você fala que terminou as obras, concluiu as obras, está 100% de problemas resolvidos, não. Isso é dificilmente irá resolver todos os problemas. Vai ter que sempre ter uma responsabilidade muito grande nesse setor, para que, para o futuro próximo, amenize muito mais e dê condições, de fato, ao produtor rural, que é merecedor, por total, desse benefício. Nós já acompanhamos aí várias situações dramáticas. E o que você pode dizer em relação ali à subida da Ariranha, que recebeu aquele asfalto, a ponte da Felicidade? Como é que estão essas situações? Ali, da Ariranha, está resolvido. Então, graças a Deus, foi crítico, foi crônico aquele problema no passado e nós conseguimos resolver aquele problema. Lá agora, nós fomos lá mais duas, voltamos depois daquela época, duas vezes lá, para fazer um tapa-buraco mínimo. Questão de duas horas de serviço, dia. Então, é graças a Deus um problema resolvido. É problema de pontes. Fizemos N pontes. Se eu for citar para você aqui, vai demorar muito. Muitas pontes fizemos, muitos bueiros fizemos. Esses bueiros também, porque a gente já observa isso, já basta a gente observar que na BR, na 060, onde está tendo a recuperação, que você vê que tiram manilhas pequenininhas, que eram o que usavam antigamente. Nessa colocação de bueiros, já vem um serviço mais moderno, um serviço mais arrojado? Nós procuramos, de primeira mão, levar um engenheiro para poder fazer uma amostragem, o projeto, da forma que tem que ser feito. E aí, assim, executamos a obra. É óbvio que procuramos fazer da melhor maneira possível, uma vez que, às vezes, o barato torna caro. Então, procuramos fazer melhor para poder resolver, de fato, o problema. É claro que, uma vez ou outra, encontra problemas para poder resolver também, para melhorar uma obra, por exemplo. Mas o intuito nosso, o intuito do prefeito, é, sem sombra de dúvidas, fazer para ficar bem feito, para poder resolver o problema do produtor rural. Como que dá esse apoio ao produtor? Porque daqui a pouco a gente começa a colheita e, naturalmente, no momento de muita chuva, quando está saindo grão, entrando semente, entrando adubo, é lógico que os problemas vão voltar. Em casos de atoleiros, em casos de problemas, tem um telefone que o produtor pode estar entrando. A secretaria hoje, ela tem condição, ela tem estrutura para oferecer um suporte de apoio, de socorro imediato para esse produtor? Nós estamos querendo mais. Eu tenho certeza absoluta que o prefeito está atento a isso. Mas nós temos um equipamento grande hoje para o município de Ateia, grande. Apesar de que a demanda é muito maior, mas nós estamos condicionados para poder ajudá-los em muitas situações. Embora, a gente tem problema também. Nós temos estradas estaduais que a gente fica... Também, né? Que vocês fizeram trabalho intenso nela. E tem algumas que não foi feita, certo? E que vai criar problemas seríssimos, que a gente tem que estar atento a isso, correr atrás do órgão competente para resolver esse problema. Também fazer parcerias para poder amenizar esses problemas. Então, quando você vem a chuva, os problemas aumentam mesmo. E nós vamos ter que sempre estar preparados para poder dar suporte a esse produtor rural, que de fato é uma economia fortíssima e a gente tem que estar preparado para isso. E nós estamos preparados. Temos o telefone 9988-1078, que é o meu particular. E temos o telefone da Secretaria de Transportes, da Agricultura e Pecuária, que é 3632-4105. E o 3632-4052 também, que possa ser acionado. E estamos aí 24 horas no ar para poder atendê-los da melhor forma possível. E a gente está aí para isso, né? E dizer que sem muita preguiça, certo? E de fato... Ou nem um pouco, né? Ou nem um pouco para poder ajudar o prefeito, ajudar o município e ajudar principalmente o produtor rural, que é o mais importante. Elcio, obrigada pela sua participação conosco. Parabéns pelo trabalho. A gente vem acompanhando você aí já há um tempo e queremos estar acompanhando mais ainda. Eu agradeço a você também pela oportunidade de esclarecer um pouquinho do nosso trabalho e dizer ao produtor rural que estamos aí atentos a tudo e que possa nos procurar assim que achar necessário. Estamos preparados para ajudá-los. Obrigada.